Olha só. Patati Patatá agora vai entrar na escola municipal em Paripe pra o reencontro com aquelas... Até a criancinha, essa criancinha tava lá, viu? Pois é, meu amigo e minha amiga. Reencontro que... Cada criancinha já virou adulta. E o Ícaro Almeida também, um recorrente de 15 anos, fez essa reportagem fantástica. O maior meme da América Latina. Vai lá, continua, vai. Da América Latina. Então preparar... E eu lembro que a mãe ficava assim... Chora, filha, chora! E aí ela fez mó berreiro. Mó gritão. E é o Patati verdadeiro. Olha, mamavam. Nos reencontrar não, que foi fake. A primeira vez agora, oficialmente. Eita! A gente já tá chegando! Aê! Olha o repórter. O repórter é interessante também, hein? E aí! Hoje é alegria! Aqui no subúdio... O que ele encontra é o repórter. Cuidado, né? O deprimido abre o gráfico. Mostra a criançada! Mostra aí! Tá muito feliz! A... A criançada nem aí! Mostra a criançada, a criançada assim. Aí quando começou a mostrar aí... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Criançada! Êêêêêêêêêê! Chumou! Cadê o donês e cadê o dinheiro? Cadê o dar o gatinho a poder se alimentar? Mas a família tá aí Ó, o que? O cara encoxando o repórter Ah, segura Naquela época não tinha celular pra gravar no Instagram Naquela época tinha celular, sim Mas o Instagram não era tão popular Acho que já tinha celular O celular já tinha em 2011 Mas o Instagram não filmava Não gravava, não postava no Instagram A posta dava pra gravar Já dava pra gravar Mas enfim, não era tão popular Pra postar no Facebook, não Era no papel, na caneta, olha No caderno pra autografar E as crianças têm isso ainda É pra relembrar Hoje, além Dessa assinatura no caderno Eles vão ter a lembrança Com a foto pra guardar Pra vida inteira, olha só Se você quer brincar É do batata Se você quer morrer É mata de batata Não é da minha época A minha época era xuxa O desmaio fake que ela deu Atriz Olha a Jerusa A dona Jerusa Tinha morrido Ela tá emocionada Ai, o pessoal deu o maior show Nessa reportagem Não pode desmaiar hoje, dona Jerusa Vai desmaiar Minha mão tá gelada Tá gelada? Eita, vai desmaiar de novo Eita Vai desmaiar Desmaia, mulher desmaia Chora, Jerusa Chora Ó, ela é fã Do patati patatai Da infância dela Olha aí, a Jerusa A Jerusa assim Desmaiada sorrindo A senhora tá passando mal aqui Segurando o riso Meio que segurando o riso E as pessoas estão tentando Muita gente aqui no bairro Que tá chateado Chama a ambulância Tá desmaiando Gelado Fala gelado Ó, pera aí, pera aí Ó, essa daí também Essa aqui que pediu pra filha chorar Tem a parte do vídeo Que não foi no Brasil Urgente Mas tem a parte que sai a voz dela Falando assim Chora filha, chora E aí no Brasil Urgente E aí no Brasil Urgente Foi a parte dela chorando Chora Cadê a filha dela? E aí no Brasil Urgente Calma gente Eu pedi no calmo E foi a Mari Lúcia Que resolveu Calma Calma Todo mundo pagou 15 reais Na hora Patati patatá Não apareceu Que alegria Mari Lúcia Eita Mari Lúcia Até perdeu um dente De lá até pra cá Hoje com os verdadeiros Patati dentada Não é falso não Verdadeiro Viu gente Calma gente Calma Que alegria Eu tô suando aqui De Eu Ele surtou a velha Felicidade Muito bom Mas Sua Mas pera aí Tem mais uma pessoa Vamos ouvir aqui Se você ganhou Não indica Patati patatá Agora Pera aí Eu não acredito Que patati patatá Eu também tava Eu também tava Que isso é injustiça Rapaz O patati patatá Falsa Cobrando 50 mil Iludindo a cabeça Das crianças Olha aí O bofe Olha Olha aí Olha o tamanho Da cabeça Seu nome Meu nome é Júnior Júnior Prazer Júnior Agora fala Com os palhaços Aí ó Que alegria Júnior Me fala Naquele dia Foi um dia Engraçado Que injustiça Rapaz A velha tá louca A velha tá louca Volta de novo Rapaz Rapaz Boa tarde Boa tarde a todos Bandeirante Boa tarde É um carinho imenso Eu quero dizer Que naquele dia Foi um fato Inesperado A gente não esperava Mas eu pequeno Já correria Vindo do subúrbio Aquela coisa toda Da gente A gente pagou ingresso Por falsos patatís Que não são esses Que esses Fizeram questão De estar aqui com a gente Verdadeiros A gente trouxe Pensar O que a gente não teve E eu pequeno Aconteceu que não apareceu Os falsos patatís E eu dei minha ideia Os falsos patatís Os falsos patatís E o que a gente não tem 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 Que alegria O Ziel Muito bom A velha A velha tá doida Cadê a criança Que soltou o berreiro Vai passar mal Sou eu Que o sol tá forte Ele veio também Viu? O Ziel Bueno Tá, 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 tá Tá na área Olha só Que alegria Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só O Ziel Você sabia Que 13 anos Se passaram E eu não conhecia Eles Não conhecia Não conhecia Massa demais Que esse meme Resiste até hoje E quando vem O Dia das Crianças Vem de novo Quando vem Alguma coisa De palhaçada Ué Como é que Ele falou Não é possível Que patati patatá Faz essa palhaçada Com a gente Calma gente Calma Eu saí do API Larguei meu trabalho Hoje Cadê essa mulher Compreendoso ingresso O show era De patati patatá Era de patati patatá Só que eles não vieram Eu acredito Que patati patatá Não fez Essa palhaçada E hoje Tá aqui Na escola Maurão Sábio A escola famosa Com os verdadeiros Vamos cumprimentar Porque essa galera Merece Eles são os verdadeiros Hein gente Eles são os verdadeiros E os falsos Vejam por lá Tá bom O dinheiro na mão Não faria É uma palhaçada Não faria Não faria É uma palhaçada De verdade Maravilha Meu irmão Essa presença É garantida Tamo junto Valeu patati patatá É o da criança Patata A casa Tá sempre aberta Bota todo mundo Aqui que eu vou reviver O meme de novo Fica aqui Deixa eu chegar De novo Pera aí O Zé Bueno A gente acabou De chegar aqui No subúrbio ferroviário Pera aí Pera aí Bora gente Olha aí Até o show De patati patatá E até Agora a polícia Leva ela E patati Vai embora Calma gente Calma Tá passando mal Meu tio Pera aí Segura o que forra Eu também tava Eu também tava Aqui Tá aturando já O patati patatá Pota cobrando 50 mil Iludindo a cabeça Das crianças Segura ela Segura ela Segura ela A senhora tá passando mal Aqui E as pessoas Muito bom Muito bom 13 anos depois Meu hein Pelo amor de Deus Que surto 13 anos depois O surto Continua Meu Deus do céu Sentiu a falta Da criança Né Que teve A criança Que foi o ícone Né A criança atriz Essa parte aqui Não tava na reportagem Ó Ó Ó O agudinho Da guileira Tá Ela tá Quebrando tudo O vídeo que ela Que mostra ela Falando Ah Grita filha Não é Desse daqui É um vídeo É um vídeo gravado Assim de celular Ó E É É